Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE. Foi protocolado hoje na Assembleia Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Rio Grande do Sul para 2021. E em um acordo considerado histórico, o documento prevê o congelamento dos valores repassados pelo Executivo para os demais poderes, que deve ficar no mesmo patamar desse ano. O texto da LDO fixa em 5,9 bilhões de reais o duodécimo para 2021. O acordo também prevê um contingenciamento de recursos que pode ultrapassar os 400 milhões de reais nos orçamentos do Legislativo, Judiciário e Ministério Público até o próximo ano. Este diálogo viabilizou um acordo histórico em que nós estamos aqui acordando que haverá o esforço dos poderes para que as despesas deste ano não excedam o orçamento do ano passado e que no próximo ano, igualmente, nós tenhamos o mesmo esforço. É isso que nós estamos ajustando. isso é de enorme solidariedade dos poderes e dos órgãos e instituições que estão aqui diante da realidade não do Executivo, mas da sociedade, do cidadão. Nós estamos mostrando aqui no Rio Grande do Sul que é possível na democracia, com as divergências, com a divisão de poderes e responsabilidades, nós conciliarmos, convergirmos, respeitando uns aos outros e respeitando o cidadão que nós representamos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê um déficit de quase 8 bilhões de reais nas contas do Estado em 2021. As receitas estimadas para os cofres públicos são de 43,5 bilhões de reais. Já as despesas totais superam os 51 bilhões. O Executivo também prevê uma queda de 6,7% na arrecadação de ICMS no próximo ano, em função da crise provocada pela pandemia do coronavírus. E nesse espírito de colaboração entre os poderes para combater os efeitos da pandemia de coronavírus, um acordo entre a Assembleia e o Executivo prevê o repasse de recursos do Legislativo para ampliar a capacidade de acesso à internet dos alunos de escolas públicas de todo o Rio Grande do Sul. Serão repassados 5 milhões e 400 mil reais em 12 meses. Nesse momento de enfrentamento da crise do coronavírus, que não possibilita aulas presenciais, e há uma construção pela Secretaria da Educação de viabilizar o ensino à distância, uma não presencial aos alunos da rede pública estadual, e para isso tem a necessidade de viabilizar recursos para ampliar a capacidade de acesso à internet em torno de 900 mil alunos e professores. E a Assembleia Legislativa está tomando a atitude de viabilizar esses recursos do seu orçamento para que a Secretaria Estadual de Educação, nessa construção conjunta, possa disponibilizar essa ferramenta a esses 900 mil alunos e professores da rede pública estadual. Entendemos que essa é uma ação importante e necessária, que inclusive o deputado Gabriel, secretário da mesa e membro da Comissão da Educação, nos trouxe, conversamos com o secretário Faisal, e estamos avançando nessa direção, abrindo mão de parte do nosso orçamento da Assembleia Legislativa para viabilizar, então, que esses alunos tenham a condição técnica da internet, possibilitando o ensino à distância através de aulas não presenciais. Os alunos da rede estadual de ensino estão sem aulas desde o dia 19 de março e a previsão de retorno no momento é só lá para junho. Por isso, a partir da próxima semana, a TVE tem novidade na programação. Vai passar a transmitir aulas preparatórias para o Enem. Isso até o dia 30 de outubro. A TVE vai, então, levar esse conteúdo a 13 cidades do interior e aos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Hoje, professores de todo o estado estiveram na TVE para conhecer a estrutura que vai ser usada nessas teleaulas. O conteúdo vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da noite. Vão ser 20 horas semanais, 344 horas de reforço ao todo para quem for se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. E está tudo pronto aqui pelos estúdios. O projeto foi criado numa parceria entre as Secretarias de Educação e Comunicação do Rio Grande do Sul. Nós poderíamos ter aulas realizadas pelos nossos professores através de um processo de seleção. Foram mais de 313 inscritos em 48 horas. Para nós foi uma surpresa muito interessante e agradável também. Estamos, nesta semana, numa formação de educadores para poder trabalhar com a TVE, onde iremos trabalhar com um foco bem específico para aqueles alunos que vão fazer a prova do Enem. Apesar dessa discussão toda no país, que ninguém quer o Enem no mês de novembro, eles trocavaram em decorrência dessa pandemia para dar uma condição melhor aos alunos do terceiro ano de ensino médio para a gente fazer o enfrentamento da prova. O pré-Enem é uma estratégia de ação da Secretaria de Educação do Estado e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para que todos os estudantes, principalmente do terceiro ano, tenham acesso à revisão de conteúdos visando a prova do Enem no final do ano. Além disso, servirá como um banco de dados de aulas de professores da Rede Estadual de Ensino que estarão arquivadas para consulta posterior por todos os estudantes da nossa rede. Vão ser incluídas as disciplinas de Física, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Literatura, Língua Portuguesa, Artes, Inglês, Espanhol e Redação. E se por acaso o estudante não puder assistir a uma determinada aula, o material vai estar no YouTube e no Portal da Educação. Eu acho que esse projeto é muito importante porque nós que somos professores da rede pública, a gente está vivendo a realidade do aluno e eles têm se encontrado, às vezes, angustiados porque a diferença entre uma aula que está sendo uma aula programada, onde o aluno está na sua casa e o professor não está ali do seu lado fisicamente podendo fazer esse auxílio acaba dificultando a aprendizagem do aluno. E essa oportunidade a mais eu vejo como algo primordial principalmente para os alunos que pretendem fazer ENEM. A secretária de Comunicação do Estado, Tânia Moreira, falou com a TVE sobre o papel relevante da emissora e a importância da educação à distância neste período de distanciamento social. Esse projeto pré-ENEM-se-eduque é de extrema importância porque ele vai possibilitar que os jovens, não somente os jovens que estão na escola pública estadual, mas com todos os jovens que tenham interesse no ENEM, possam ter acesso a esses conteúdos que vão ser divulgados em TV aberta, no nosso caso, na TVE. Nós vamos ter quatro horas de aulas diárias ao vivo e depois vamos poder contar com as reprises que podem se dar no dia seguinte ou aos finais de semana. Então é de extrema importância essa união, essa parceria SECOM através da TVE e SEDUC para que a gente possa levar esse conhecimento aos alunos. Eu costumo dizer que é o conhecimento se espalhando por todo o Estado, já que contamos com as nossas emissoras no interior do Estado, em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. E vamos agora a uma atualização dos números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Até o momento, são quase 3 mil casos confirmados da doença, sendo que 1.813 pessoas já estão recuperadas. E é a primeira vez desde março que o índice de pacientes recuperados ultrapassa 60% do total de casos positivos no Estado. Em tratamento hospitalar, nós temos no momento 740 pessoas, sendo que 224 estão na UTI. Até agora, agora ou melhor dizendo, a região que mais preocupa é a dos vales por causa da capacidade, a ocupação dos leitos disponíveis, que já chega a 87%. Em todo o Estado, essa taxa de ocupação é menor, 72%. Segundo o último levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, o número de mortes já chegou a 120 no Rio Grande do Sul. E Brasil e Uruguai iniciaram hoje uma parceria para o enfrentamento do novo coronavírus nas regiões da fronteira, aqui no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, um ato entre Santana do Livramento e Rivera marcou, então, o início oficial dos trabalhos. O Programa Binacional de Conscientização e Prevenção à Covid-19 foi divulgado no Parque Internacional, na fronteira dos dois municípios. A ideia é fortalecer políticas comuns entre as cidades. O diálogo entre a Prefeitura de Livramento e a Intendência de Rivera já acontece, mas trabalhos em conjunto serão ampliados por um comitê de saúde dos países. Hoje foi confirmada a primeira morte por Covid-19 em Santana do Livramento. São 28 casos confirmados por lá. Rivera registra dois casos e nenhum óbito. Em todo o Uruguai, o número de casos confirmados no novo coronavírus é de 720 e as mortes, 19. Aqui no Brasil, são mais de 200 mil infectados e 13.618 mortes. Lembrando que só a população do Rio Grande do Sul é três vezes maior que a do Uruguai. E Porto Alegre é a cidade gaúcha com maior percentual de pessoas que só saem de casa para atividades essenciais. É o que mostra a terceira fase daquela pesquisa sobre incidência do coronavírus no Rio Grande do Sul, que é realizada em nove cidades gaúchas pela Universidade Federal de Pelotas e a terceira fase foi divulgada ontem. Já Caxias do Sul tem a menor adesão ao isolamento social. Mas por todo o estado, ainda tem gente que, infelizmente, parece não se preocupar com o avanço da Covid-19. Em Tramandaí, por exemplo, o fim de semana teve até festa em local fechado. Olha só. Em plena pandemia, dezenas de pessoas participaram de um bailão no interior do município. Ninguém aparece usando máscaras e não é possível ver janelas no espaço, o que aumenta o risco de propagação do coronavírus. As imagens foram postadas nas redes sociais e revoltaram os moradores da cidade. Após denúncia da prefeitura, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso por suspeita de crime contra a saúde pública, com previsão de multa e até detenção de um mês a um ano. Decretos do estado e do município proíbem a realização de eventos com aglomeração de pessoas. E por falar em aglomeração, tem decisão importante do governo do estado hoje, ficou liberada a reabertura de shopping centers, mas com restrições a atividades e circulação para evitar o contágio pelo coronavírus. Isso só é permitido, essa reabertura dos shoppings, em regiões com bandeiras amarela ou laranja, e ainda assim as prefeituras têm autonomia para vetar, para impedir a reabertura caso necessário. Por enquanto, ainda é o caso de Porto Alegre, onde um decreto municipal proíbe a reabertura dos shoppings. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem previsão do tempo e também o alívio que a chuva dessa semana representou para os agricultores que sofrem com a estiagem. A gente já volta. E depois de seis meses de estiagem, esta semana os agricultores puderam comemorar a chuva que caiu, ainda em pequena quantidade, mas já representa um alento para o futuro próximo, como a gente vai conferir agora na reportagem da TV Cachoeira. Essas imagens são de janeiro, de uma propriedade em Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. As altas temperaturas e a estiagem de cerca de dois meses já eram sentidas nas lavouras e nos açudes com pouca água. Em março, a situação era ainda mais grave. A falta de chuva prejudicou o fechamento do ciclo de desenvolvimento dos grãos em todas as lavouras. Na época, o repórter Bernardo Miller mostrou quantos mananciais de água estavam debilitados. Estar dentro de um rio, a pé, não é uma situação comum, principalmente com o volume e clara profundidade da água. Mas no período de seca, situações como essas se tornam possíveis, principalmente quando os bancos de areia têm mais destaque que a própria água. Esse outro registro é também de março, mostrando consequências da escassez de água na produção de hortigrangeiros. Mesmo a situação do restante do Rio Grande do Sul e reflexo no bolso do consumidor na hora de comprar. Segunda-feira, 11 de maio, quase dois meses depois, finalmente a chuva retornou de forma significativa e continuou no dia seguinte. No perímetro urbano, o dia estava cinza, de cara feia, a temperatura caiu e quem precisou sair levou o guarda-chuva. Ninguém se importou. O chefe do escritório local da Ematé, Luciano Mazuin, fala de dados que justificam muito bem quanto a chuva é bem-vinda. Essa estiagem que cruzamos agora no interior do Rio Grande do Sul foi uma das piores estiagens dos últimos 30 anos, certamente. Ela é comparada à estiagem daquela de 2012 com mais alguns agravantes. O último período de chuvas significativas que tivemos aqui em Cachoeira do Sul, região, foi no final de outubro, início de novembro, com mais de 400 milímetros de chuvas acumuladas no período, que gerou problemas na época. Só que após esse período, nós tivemos praticamente 90 dias com pouquíssimo, quase nada de chuva, dependendo da região em que está instalado. Então tivemos perdas significativas nas culturas de verão, principalmente no soja e no milho aqui na nossa região. A chuva essa que está chegando agora, ela é excelente para que a gente possa começar a recuperar os mananciais de água, a gente possa começar a recuperar os açudes, os bebedouros para o gado e também para a germinação das culturas de inverno e recuperação do campo nativo. Mas essa chuva que está chegando agora e que é muito bem-vinda, ela não tem influência sobre a cultura de verão que praticamente acabou o seu ciclo. A partir de agora, o que se pode esperar, Luciano? É um novo ciclo que começa? Um novo ciclo que começa, a gente sabe que as expectativas por até o meio do ano não são muito positivas em relação a chuvas contínuas. Em relação à parte de produção dos hortifrutos grangeiros, elas chegam em muito boa hora porque muitos da produção, estávamos com mais de 50% da produção comprometida já desde janeiro pela falta de água e quem tinha água tinha problema de falta de umidade, as plantas não se desenvolveram direito, né? Então agora isso realmente vai ser um alento para que a gente possa recomeçar esse período, esse ciclo. De acordo com as tendências meteorológicas, a partir de agora inicia o período de recuperação hídrica do sul do país. Depois de cerca de seis meses de uma prolongada estiagem, a frequência de precipitações será maior. Então a gente vê que a ZCIT, a zona de convergência intertropical, ainda atuando aqui, um pouco mais ao norte, mas ainda influenciando boa parte aqui do nordeste, norte do Brasil e o canal de umidade da Amazônia começando a descer, trazendo uma possibilidade melhor de chuva para o sul que está sofrendo com uma das piores estiagens aí da sua história, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas também parte da Argentina e do Uruguai que sofrem bastante com essa seca, com a estiagem dos últimos meses. E por causa da estiagem, três em cada quatro municípios gaúchos já decretaram situação de emergência. Vamos agora às informações do tempo, porque o frio ganha força nesta sexta-feira e a massa de ar polar que está sobre o estado também deve provocar geada. Veja na previsão. O dia vai começar com geadas na maior parte do território gaúcho. O amanhecer deve ser gelado, principalmente na serra e na campanha. As temperaturas ficam um pouco mais altas na região metropolitana, no noroeste e na fronteira com a Argentina. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 10 aos 20 graus, variação entre 4 e 19 em Santa Maria e no município de Torres, mínima de 11 e máxima de 17 graus. E desde o início da pandemia nós temos destacado aqui no programa a importância da proteção aos trabalhadores da saúde, destacando também as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia de combate à Covid-19, pois uma iniciativa de arquitetos tem oferecido espaços de descanso para esses trabalhadores. A pandemia de Covid-19 intensificou a carga de trabalho de diversos profissionais da saúde. Pensando no bem-estar dos trabalhadores, o projeto Arquitetos Voluntários está projetando espaços de descompressão em hospitais públicos do Estado. Os arquitetos voluntários nasceram de uma ideia da arquiteta Daniela Gifoni de usar o trabalho dos arquitetos de alguma forma que fosse muito útil para o pessoal da enfermagem, da área de assistência à saúde como um todo, médicos, técnicos, enfermeiros, usar esse trabalho dos arquitetos de uma forma que os auxiliasse a combater o Covid da melhor forma possível. O que a gente tinha para oferecer? A gente tinha o nosso trabalho, ou seja, o fazer projetos, o saber fazer projetos e também os nossos fornecedores que a gente imaginava que pudessem entrar conosco nessa jornada, vamos dizer assim. Então, ela me ligou uma sexta-feira à noite, perguntou se eu entraria, perguntei como seria, ela disse, eu não tenho a menor ideia, mas a gente vai ver ainda e vai atrás disso, e eu disse, não, conta comigo. E a partir daí, a gente formou um grupo chamado, então, Arquitetos Voluntários, com sete escritórios de arquitetura de Porto Alegre, que estavam dispostos a entrar nisso e ajudar. As ações começaram na segunda quinzena de março e em abril foi realizada a primeira entrega, uma área de 370 metros quadrados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que inclui copa, dormitório e sala de estar. O nosso primeiro trabalho foi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eles estavam com um espaço novo, um prédio que eles recém construíram, que poderia abrigar essa área de descompressão, que nada mais é do que um lugar onde a gente pode receber essa assistência à saúde, essa equipe de assistência à saúde, para que eles possam descansar, fazer refeições, dormir, trocar de roupa. No Hospital de Clínicas, a gente tinha essa área de estar bem ampla, uma área onde eles poderiam colocar computadores e trabalhar um pouco ali também, alguns quartos onde a gente tem beliches e armários para eles colocarem seus objetos pessoais, uma área de copa e uma área para conversarem com uma psicóloga, para ter uma conversa mais reservada, num momento de desabafo, de precisar desestressar mesmo. No Hospital Porto Alegre, a gente já pegou uma outra situação onde a gente tinha banheiros muito precários, a gente tinha todos os espaços atendendo de uma forma muito pouco útil essas equipes e aí a gente pegou três ambientes e reformou completamente. Os banheiros, a gente trocou até os encanamentos, a gente trocou box, a gente trocou louças, a gente fez realmente um trabalho de obra civil mais pesado do que no Clínicas, que já tinham uma estrutura toda pronta para receber o imobiliário. Então, a gente entregou isso, foram três ambientes inseparados, todos eles têm copa, têm dormitório, têm banheiro e têm sala de estar. O projeto deve entregar espaços temporários e definitivos em cerca de sete hospitais do Estado e o resultado tem sido comemorado pelos trabalhadores. Esse espaço aqui é extremamente importante porque é um espaço que vai permitir que os diversos profissionais que vão trabalhar dentro da área com pacientes com suspeita ou infecção por coronavírus tenham esse momento de descanso que é fundamental. É o que faz a cabeça da gente poder pensar em outras coisas, conversar sobre outras coisas e isso é essencial para que a gente consiga trabalhar feliz e ter um ambiente. Então, assim, eu agradeço sinceramente ao grupo de arquitetos que não poderia ser uma doação de tão importância e é tão valoroso ver esse altruísmo que nos enche e nos emociona. Para viabilizar a ação o coletivo conta com apoiadores e patrocinadores além de uma vaquinha online que arrecada doações. Interessados podem entrar em contato pelas páginas do Facebook e Instagram dos arquitetos voluntários. E olha só outra ideia um jogo lúdico para curar pessoas da Covid-19. Ele foi criado por um guri de 11 anos aqui da região metropolitana que ganhou até uma competição nacional. Confere aí. Diversão e conscientização Vitor Agostini tem 11 anos e sonha um dia ser programador de jogos mas já começou a desbravar esse caminho. O estudante que mora em Canoas desenvolveu um game que estimula o combate ao coronavírus. munido de vacinas no computador ou celular o jogador tem que cuidar para o personagem não ser contaminado desviar e matar vírus. O objetivo do jogo é chegar no nível máximo que é no caso o nível de especialista quando tu é um médico especialista. E para te chegar nesse nível tu tem que ir matando os coronavírus com a vacina que o ninjinha lança. Daí cada coronavírus que tu acerta com a vacina adiciona 3 pessoas no placar de pessoas curadas. Daí conforme assim tu vai subindo. olhei as notícias vi que tinha que passar o cingel usar máscara essas coisas que todo mundo já sabe agora. Daí eu fui lá e fui acrescentando no meu jogo. Daí conforme fui vendo as notícias fui achando umas coisas dos idosos que eu tenho meus avós me abisam de 93 anos daí eu botei eles também no jogo no meu jogo. E como é que tu começou a te interessar por jogos o teu pai contou um segredo pra gente aqui em off que tu queria ser modelo é isso? É eu queria ser modelo daí ele não quis ele pagou um jogo quer dizer pagou as preguiques pra mim pra mim aprender a criar jogo daí quando eu fiz a primeira aula eu comecei a gostar de criar jogo. E tu já mostrou esse jogo pros teus amigos pelo menos de forma virtual o que a galera tá achando? Eu botei até no grupo da escola pra eles verem. Ele levou o primeiro lugar entre estudantes de todo o Brasil na competição Super Game Jam de uma escola de programação e robótica pra crianças e adolescentes. O evento foi realizado virtualmente dessa vez e é promovido todo ano pela instituição. O estudante ganhou uma bolsa de estudos na escola. Pra incentivar todos os alunos a botar todo o conhecimento que eles tiveram no ano e já que a gente teve essa história da pandemia a gente resolveu adiantar um pouco e já colocar o tema que toda Game Jam tem um tema a gente disse vamos fazer sobre o coronavírus como vai ser o combate do coronavírus aí todos os alunos ficaram loucos pra fazer aí aqui de Canoas foram 24 alunos pra fazer a Game Jam. Apresentar um tema um pouco mais complexo às vezes pra tratar pelo menos com os mais novos pode ser um pouco desafiador Sim pois é eles trataram muito bem esse tema que até então nunca foi um tema que tivesse esse impacto mas eles lideram bem com o tema souberam fazer jogos incríveis Talvez muitas crianças hoje crianças e adolescentes não tem acesso a tecnologia e às vezes nem sabe o que pode fazer que pode ser um desenvolvedor um realizador um criador de um game e como é que você vê então a importância disso nessa idade que eles estão na escola tem compromissos escolares Sim é o que eu costumo falar que todos da franquia que a programação é o novo inglês porque daqui pra frente no futuro o programar vai ser essencial pra quase todas as áreas de trabalho então começar desde o novo é o ideal que já vai ficando ali no mecânico pra programa rapidinho O jogo eu fiz nos momentos que eu não tinha aula eu encaixei ele no tempo ali que eu não tinha aula eu demorei mais ou menos cinco dias pra fazer o meu jogo eu quero fazer um desafio que eu quero ver se alguém consegue chegar no nível máximo do meu jogo Acho que eu por exemplo não saí do nível mínimo ainda mas eu vou treinar Minha mãe e meu pai também Gurizada dando exemplo O Redação TV está chegando ao fim hoje nós encerramos com o músico Oli Júnior que vai convidar todos pra assistir uma live transmissão ao vivo que ele faz logo mais às oito da noite mostrando as músicas compostas nesse período de quarentena nós voltamos amanhã a seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil uma boa noite pra você Olá convivas e apreciadores da TVR meu nome é Oli Júnior e estou aqui pra fazer um convite pra vocês quinta-feira às 20 horas vou fazer uma transmissão ao vivo atualmente conhecida também como Live vai ser pelo Facebook espero a companhia de vocês ah não se esqueça não saia de casa e se for extremamente necessário use máscara não se esqueça não só não 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 não